Acaba de sair o resultado do STJD, onde o Esporte Clube Recife pedia a impugnação do resultado entre Juazeirense 3 e Esporte 2. O Esporte queria ganhar no tapetão, perdeu na partida dentro de campo e perdeu nos tribunais. Agora, torcida do Cancão, é só comemorar. Juazeirense vai prosseguir na Copa do Brasil, esperando para a segunda fase o Volta Redonda do Rio de Janeiro ou o Castanhal do Pará. Estamos juntos, torcedor. Pode acreditar. Juazeirense, rumo ao título.